Eis o DJ PL7, caralho, o DJ de outro mundo O DJ ele é cachorro ao mesmo tempo tá na mídia No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a polaufen O DJ ele é cachorro ao mesmo tempo tá na mídia No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica No divo mete a porrada, nas piranha ataca a pica